Este homem que tu tens aí É só teu E todos sabem o que passaste Para chegares onde estás Essa mulher que tu tens aí Te ama tanto Companheira, bolseira Ela é tudo para ti Nunca duvidas do seu amor Porque isso ela já te provou Te faz feliz Ela é tua mulher Proteja sempre o teu lar Não deixe essa chama se apagar Sejam felizes Para sempre Pega-te um homem Dá um beijo Fala seu nome Por respeito Chame-o de amor Ou de pai Faz assim que ele goste Pega-te um mulher Dá um beijo Fala seu nome Por respeito Chame-o de amor Ou de mãe Faz assim que ela goste Ela promete ser-te fiel Amar Respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Ele promete ser-te fiel Ele promete ser-te fiel Amar e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Nunca duvidas do seu amor Porque isso ela já te provou Te faz feliz Ela é tua mulher Proteja sempre o teu lar Não deixe essa chama se apagar Sejam felizes Para sempre Pega-te um homem Dá um beijo Fala seu nome Por respeito Chame-o de amor Ou de pai Faz assim que ele gosta Pega-te uma mulher Dá um beijo Fala seu nome Por respeito Chame-o de amor Ou de mãe Faz assim que ela gosta Essa é tua mulher Essa é tua mulher Chame-o de amor Faz assim que ele gosta Faz assim que ela 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 gosta